E aí seus loucão viciado em jogo bom, tudo bom? Eu tô suave! Tamo entrando em dezembro, fim de ano, Natal chegando Acho que já dá pra gente olhar pra trás e se ligar que 2023 foi um baita ano pra gente que curte os games né Teve Mario, Zelda, Resident Evil, Homem-Aranha, High Fire Rush, Final Fantasy, enfim, ano recheado de coisa pra tudo que é gosto Mas assim como tudo na vida, tudo que tem um lado bom tem um lado podre E como vocês curtem ver um joguinho ruim, nós vamos ver hoje aqui no canal as maiores podreiras de 2023 Aqueles jogos, alguns dão até um nojo Mas uma coisa que não dá nada de nojo, que sim, satisfação, alegria de viver É você me seguir no Instagram que assopravitas, ajuda demais Vamos ver o primeiro game desse vídeo Vamos já começar meio por baixo com um jogo que é até difícil a gente chamar de jogo Já que o negócio tá mais pra seriado bizarro e parece que foi escrito por inteligência artificial Eu tô falando do Silent Hill Ascension, que pra quem é fã da saga e já tá órfão tem quase 10 anos Esse jogo foi uma baita tijolada nas costas A premissa do jogo é bem essa de acontecer como um seriado Onde as pessoas podem assistir juntas e tomar as decisões que impactam a trama e o canone do universo E como elas fazem isso? Bom, você pode assistir de forma gratuita ou pode simplesmente pagar por um Season Pass Que te dá meio que um passe de batalha no estilo Fortnite Dentro do jogo e pontos de influência pra fazer com que suas escolhas valham mais Fora o CGI do negócio que é medonho de ruim e faz todo mundo parecer feito de cera e duraço Isso de uma saga que era conhecida por ter gráficos top de linha lá desde o Play 2 Se isso não te convenceu que esse game séria e interativa do diabo é uma tranqueira Eu não sei o que que vai ser Já que é até acusado de ser escrito por inteligência artificial Coisa que o diretor do jogo teve que negar de pé junto Eu não sei vocês, mas acho que o Silent Hill virou Silent Falil E se eu te falar que saiu um jogo do King Kong esse ano, vocês acreditam? Quando foi a última vez que a gente teve um jogo do King Kong em 2005 no Play 2 lá do Peter Jackson? Acho que foi Mas não se anime muito que esse jogo que consegue ser mais feio e pior que esse aí do Play 2 Que era bem na hora, na verdade, do Play 2, né? Bem legal Eu tô falando do Game School Island Rise of Kong Que infelizmente acabou de sair agora em outubro Eu digo infelizmente porque esse jogo é o puro suco da desgraça Muito feio, filho Com seus gráficos podres, histórias doentes e cenas que acabam sendo tão ridículas que ficam engraçadas No game controlamos um King Kong após ele perder seus pais Então cabe a você explorar ele em busca de vingança Ilha essa que parece que derreteu, já que a vegetação não existe O chão todo parece uma massinha de modelado daquelas que ficava toda zoada Quando você misturava todas as cores O combate do jogo, David McRoy choraria ao ver os combos super empolgantes do King Kong de Chernobyl Que é basicamente você apertar um botão pra ver o mesmo combo podre várias vezes Eu não sei sinceramente qual foi o pior jogo desse ano Mas como um saco de toleta esse aí ficou pesado de carregar Ó, e quem não deixar o like aqui no vídeo vai ser obrigado a zerar o King Kong inteiro, velho Então se eu gostei vale muito mais que isso, velho Beleza? Agradeço de coração e vamos pro próximo jogo Agora, já que a gente falou de um jogo feio Tá aqui um que leva o troféu de jogo feio Mas não só é gráfico, mas jogo fez feio em tudo Acho que todo mundo tá ligado que a gente teve diversas tentativas de jogos do The Walking Dead Que foram um fracasso Com exceção dos games da Telltale, o resto aí foi bem lixoso E The Walking Dead Destiny's parece bem inclinado a continuar com esse ciclo vicioso De lançar jogo ruim da saga A premissa do jogo até parece interessante Um jogo no universo da série onde você pode mudar os acontecimentos através de escolhas Tipo o Shane pode sobreviver e matar o Rick Ou o Merle, irmão do Daryl, virar o líder de Woodbury Um monte de cenário alternativo legal O problema é todo o resto sem muito ruim O gráfico do jogo é de dar susto de ruim Todo personagem dele parece um bonecão de plástico desgraçado As vozes dos personagens Assim, eu respeito os caras que trabalharam nessa tranqueira Mas é um monte de gente tentando imitar o sotaque e as vozes dos atores originais E fica aquele negócio bizarro que nem parecido é E pra feder ainda mais o esgotão O gameplay do jogo é todo duro e esquisito Negócio de chorar de rir Tipo a luta contra o Rick Se você escolher matar ele com o Shane O cara tanca vários tiros de 12 na cabeça sem nem se mexer Realmente, se ele consegue aguentar tanto tiro de 12 na nuca Talvez é melhor deixar ele liderar o grupo mesmo E já que a gente falou de tiroteio Quem lembra do Redfall? Se você lembra, eu aposto que não é lembrança boa Redfall foi desenvolvido pela galera da Arkane Studios Que é bem conhecido por fazer jogos pra lá de criativos Tipo Dishonored, Prey e Deathloop Que apesar que infelizmente serem bem ignorados São pra lá de divertidos e cheios de formas criativas De se resolver os seus problemas no jogo O que fez uma boa galera coçar a cabeça quando o Redfall saiu Porque a criatividade tinha sumido Redfall em seu lançamento era um jogo pra lá de bugado Com um combate super fraquinho e um gameplay mais podre ainda Os mapas do game eram super vazios Além do jogo ser um Litter Shooter Live Service Coisa que o pessoal honestamente já tá de saco cheio O gráfico do jogo também só surpreendeu em desapontar Sendo pra lá de feio Era tipo bonito pro PS3 e 360 talvez Hoje em dia, borradão o jogo Se pelo menos fosse divertido dava pra relevar Mas nem isso ele conseguiu Estranhamente monótono e chato No fim o jogo ficou na promessa de ser melhorado ao longo do tempo Mas honestamente o pessoal já esqueceu desse jogo Caatinga pura Tem muita coisa melhor pra você jogar na sua Game Pass Assim como tem games melhores ou piores Dependendo do ponto de vista O final desse vídeo Vamos ver? Fica aí Mas não foi só a Arkane de Estúdio Grande com o renome Que lançou uma poteira esse ano A gente também teve a Square Enix Abençoando a galera com a bomba de fedor que foi o Forspoken No game controlamos Frey Se tiver coragem de comprar essa bomba né Corra da vagabundo Uma garota de Nova York que foi teleportada pra um mundo alternativo Onde a mágica e animais místicos existem Parada bem anime Só que ela não precisou ser apropelada por um caminhão E bom Igual todo jogo nesse vídeo Se a premissa te interessou Relaxa que o resto vai te fazer passar mal rapidinho A história do jogo é interessante igual ao ver tinta secar Com uma protagonista pra lá de arrogante e chata Além dos diálogos do game te fazerem revirar os olhos pra dentro da cabeça A gameplay é a parte talvez mais ok Ela tá ali e serve Mas não é nada de especial O gráfico do game é muito bonito Uma pena você precisar de um computador de 2035 Pra rodar esse jogo a 30 fps com stutter Já que a otimização não é muito boa Inclusive esse jogo tinha quedas em seu lançamento no Play 5 Se a versão de console é que geralmente pelo menos roda Tava assim imagina de PC Enfim o jogo é um open world genérico Porque acaba sendo aquele tipo de jogo que Só não é esquecível porque é ruim Seja em aspectos técnicos ou como o jogo mesmo E pra fechar o vídeo galera Provavelmente o pior jogo desse ano Um jogo que feneu tanto que até o pedido de desculpas foi fedorento O game de Lord of the Rings Gollum O jogo do Smeagol Pra começar que honestamente Quando você fala em jogo do Senhor dos Anéis Eu acho que ninguém pensou com o Smeagol Já que a saga tem tantos outros personagens Pra ser usados Que provavelmente renderam o jogo bem mais interessante Mas infelizmente a gente ganhou o jogo do Gollum E meus amigos Que carniça Se você imagina um jogo ruim Pode piorar umas 3 vezes Porque ele é podrão O gameplay mal funciona Com o jogo burrando diversas vezes Muitas vezes te impedindo até de progredir A história cheira a ser engraçada de estúpida E os visuais Mão, parece que tudo derreteu Sabe aqueles gráficos mais feios que você geralmente vê longe em um jogo Que os desenvolvedores fazem eles renderizar em uma qualidade mais baixa Pra poupar recurso? Esse game é como se fosse ele inteiro feito com esses gráficos mais distantes Tudo é borrado e feio E o pior de tudo Ele roda mal Se o Forse Poker precisa de um computador de 2035 E se de 2050 O jogo nem é bonito e mete essa Esse jogo foi tão mal Que os desenvolvedores basicamente pediram desculpas por fazê-lo Eles inclusive escreveram o nome do jogo errado no pedido de desculpas Esse jogo realmente me faz questionar se ninguém testou essa bomba antes de lançar E esse ele deve ganhar o gote do ano Só que em forma de um toletão de cocô Tem conta das poderes de 2023? Faltou alguma aí? Comenta aí, beleza? Me sigam no meu Insta Tem vídeos novos aqui quase todo dia Se inscreve clicando no botão vermelho E um grande abraço do Guzang Se cuidem galera Até a próxima e muito obrigado